Você já sabe que o produto acetato está em alta no mercado de festas infantis e papelaria personalizada. Agora eu quero saber de você, se você sabe cortar esse material na sua Silhouette. Eu sou a Isa da Scrap Easy Design da Silhouette Brasil e vou mostrar pra você como que eu corto esse material usando o programa Estúdio e cortando ela na Silhouette. Bora lá aprender? O acetato que eu vou usar é da marca We Are e o tamanho dele é 30,5x30,5 e vem com 12 unidades. Agora eu vou mostrar pra você como que eu criei um novo material pra cortar o acetato. É super fácil, é só você clicar em novo material, digitar o nome que você quer colocar pra esse novo material, mudar a força, velocidade, passadas e a exposição da lâmina. E é importante você testar antes de fazer o corte final, ok? O próximo passo é só você salvar que ele vai ficar na sua lista de materiais. E pra mostrar pra você que deu certo é só você ir em materiais e colocar o nome que você salvou e olha ele aí. Agora deixa eu mostrar pra você o projeto que eu criei pra mostrar pra você o passo a passo. E antes de enviar pro corte eu coloquei a folha de acetato na minha base de corte. O acetato não exige uma lâmina especial e aqui eu usei a de 1mm. O legal desse acetato é que ele é perfeito pra essas caixinhas porque na hora de você fazer a dobradura ele não quebra. E pra fazer o fechamento da caixa eu usei a fita dupla face com aplicador. Eu resolvi fazer uma nova caixa agora com estampa pra colocar dentro da caixa de acetato. E ainda acrescentei um aplique com flores e folhas em camadas de papéis. E pra finalizar essa belezinha eu ainda acrescentei o nome da aniversariante com vinil adesivo. Que é super fácil de fazer e aplicar e fica lindo no trabalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo que foi feito com muito carinho pra você. Lembrando que você vai encontrar ferramentas, materiais e acessórios e até a máquina na loja online da Silhouette Brasil, hein? E a gente se vê numa próxima. Até! Tchau! 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 Tchau, tchau.